Estrela Vete Novos lances pra eternizar um clássico Sabe quem é? É o Fute Paródia, as original É, 100% remasterizado Tá cheio de marra, bateu por cima E o goleiro não alcançou Pena que a zaga tirou na linha E já avisou, não vai ter gol De quinta marcha, chega e salva Lá na frente, tira na raça Seguia magia ou água benta Sei não senhor, só sei que ela não entra Hoje a bola não entra Penso, 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 penso Seguia marcar, ele foi buscar Não deu pra fazer Que dó de você Não adianta chorar Ele vai tá lá Ou vai defender Que dó de você Pode chutar à vontade, irmão Não vai ter gol É o Fute Paródia, as original 100% atualizado Cabeçada é coisa fina Mas o zagueiro foi lá e salvou Essa tirada faz a torcida Comemorar que nem um gol E no Cartola não tem mitada Cadê os pontos? Virou fumaça Tem foguento Tem foguento Que virou lenda Salvou o gol O dog representa Mas quem salva da benta? Ai 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 Penso, 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 penso Penso, penso, penso Quero marcar Ele foi buscar Não deu pra fazer Que dó de você Não adianta chorar Ele vai tá lá Ou vai defender Que dó de você Mas o final Que dói É a velocidade Enquanto, penso, penso O que é isso?